Olá pessoal, estamos aqui na Feira da Mecânica para demonstrar o sistema economizador de gás da Harris para o processo de solda ao arco elétrico. Então aqui vocês tem nesse painel uma demonstração de um equipamento da própria Harris, um equipamento comum de mercado versus o nosso regulador 351. Nesse sistema nós desenvolvemos juntamente com o pessoal da SMC uma ferramenta que permite mensurar o volume de gás gasto no processo de solda. Isso facilita muito para comprovar a economia que nós estamos falando. Nesse processo, nesse equipamento, ele permite uma visualização de vocês da vazão litros por minuto que eu estou gastando no processo de solda. Exemplo, aqui agora vocês vão verificar, nós temos os dois equipamentos trabalhando com a mesma vazão, ou seja, 10 litros por minuto. Reparem que na hora que eu cesso o processo de solda, o regulador, o medidor que tem o regulador da Harris, o 351, em poucos segundos ele fica, ele vai ao zero, ou seja, ele zera a passagem de gás. O outro demora mais. Isso se deve à pressurização que nós temos das mangueiras de gás. Enquanto o 351 a pressão está em 0,5, este outro modelo que é o 355 está em 3,5, que é o padrão de reguladores que existe no mercado brasileiro. Agora, nós vamos fazer o teste comparativo entre os dois equipamentos, determinando qual é o volume de gás que o operador vai necessitar para derreter um volume de arame. Esse medidor, ele permite que eu tenha uma leitura totalizada. Eu consigo totalizar a vazão de gás que ele vai utilizar para derreter um determinado volume de arame. Então, eu coloquei os dois agora no módulo totalização. Agora, eu vou zerar o volume de gás. Com o uso de uma balança, eu vou ter o volume de arame que o operador tem no rolo de arame dele. Eu sabendo o volume de arame que ele vai ter, eu vou propiciar agora a ele o volume de gás que ele vai ter que consumir em um determinado tempo. Então, ele vai começar a operação do dia. Ou seja, aqui, ao apertar esse botão, eu estou simulando um processo de solda. Ou seja, aquele gatilho que ele faz na solda. E ele está trabalhando. Ou seja, fazendo todas as operações de solda. Tendo o volume de gás que vocês viram que era instantâneo, eram iguais, 10 litros por minuto. E ao final de um dia de trabalho, eu vou conseguir ter, então, quantos quilos de arame ele gastou através da pesagem. Eu pesei quando ele iniciou o dia e estou agora pesando no final do dia. E agora eu vou ter, então, o volume totalizado de gás que ele usou para derreter aquele volume de arame utilizado no dia. Ou seja, então, se nesse exemplo ele derreteu 1 kg de arame, eu tenho que, para derreter esse 1 kg de arame ao final do dia, com o regulador tradicional do mercado, ele gastou 5 unidades de gás. Contra o 351, que ele gastou 2 unidades de gás. Essa é a economia que o Sistema Réus traz para você, cliente. Espero que isso tenha ilustrado bastante para vocês o nosso modelo 351, colocando aquilo, melhorando a eficiência, reduzindo os seus custos de gás.